Desafio do like, você consegue deixar o like antes que o G-Man vire o novo G-Man 6.0? Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, já que tá demorando pra caramba, vou lançar o Skip de Toy 77 parte 4. Vamos reagir com vocês aqui, alguns fan-made do que pode acontecer nos próximos episódios dele, tá ligado? Eu acho que faz um mês, mano, desde que ele lançou. Ele lançou há um mês o episódio 77 parte 3. Aí lançou um short falando sobre o plano do Pregate Tantv Man e meio que parou, tá ligado? Faz um mês já que não tem nada. Pelo menos nós temos as fan-made pra nós pensarmos como seriam as versões da cabeça desses canais aqui. Eu vou mostrar pra vocês dois vídeos. Esse aqui é um pouco mais longo, o outro é um pouco mais lentinho, tá ligado? Eu acho que tem 4 minutos, mas é da batalha do Joggernaut contra o Pregate Tantv Man, tá ligado? Esse aqui tem umas fusões meio doideiras e umas formas novas dele que eu achei interessante. Os links dos vídeos vão estar na descrição aí, pra quem quiser assistir com mais calma depois. Deixa o like, comenta aí o que você achou, o que você espera do próximo episódio. E eu acho que vai sair essa semana, mano. É bem capaz de sair no final de semana, domingão, tá ligado? Porque, cara, um mês, eu acho que nunca demorou tanto assim. Eu sempre era 3 semanas, no máximo, estourando 4 semanas pra lançar o novo episódio. E vamos ver, vamos dar um play aqui. Eu vou deixar sem legenda, cara, porque a última vez que eu coloquei legenda, deu muito ruim, mano. É mais que tem que ver só a treta mesmo, só a porrada, e ver o que acontece, ó. A versão do destruído, do Pregate Tantv Man, ó. Já usou o bracinho telepó, destruiu, já dá assistência do Joggernaut. Tá bom, é uma versão que tá tudo destruído e tá bem OP, mano. Ô, louco, escudão verde, mano. Nunca vi o escudo verde, sempre laranja, né? Essa é uma versão um pouco mais lentona, né? Não vou usar o raio laser do olho. Do nada chegou o G-Man, mano. Mas ele conseguiu destruir o Pregate da Tantv Man? Cara, uma porrada e destruiu o Joggernaut? Nunca? É, ia dar fuga como sempre, ia dar fuga. Um dos spoilers que a galera tá falando, cara, que o Skibit Tantv 17 parte 4, justamente vai ter uma nova forma do Joggernaut, tá ligado? Vai aparecer, tá ligado? Não que seja essa aí, tá ligado? Essa aí tem a versão em VR também, mano. Mas essa é a versão legal, ó. Parece que é uma versão pequenininha e conseguiu destruir ele mesmo, tá ligado? E no shorts que aparece o Pregate da Tantv Man, galera, eu não sei se é antes do episódio parte 3 ou depois, tá ligado? Porque antes, meio que no shorts ele tá inteiro. Aí ele tá meio que destruído, né? Meio que só a capa do Batman. Ah, até como eu falei pra vocês, são algumas versões, ó. Hora do plano? Hora do plano? Não, tá carregando o núcleo do Pregate da Tantv Man. Mordendo igual zumbi agora? Mas isso aí aconteceu muito nos episódios anteriores, mano. E em alguns episódios anteriores, né? Ah, fritado dos Toilet. Nossa, atropelou. Será que isso aí vai tirar a cabeça dele? Tá viva ainda. Tá viva ainda. Eu não boto muito a pé que esse pequenininho ia conseguir desviar algum poder do Joggernaut, tá ligado? Agora fritou, deve ir mesmo. Não sobrou nada dos aliados dele. E agora? Ah, e a transformação, tá vendo? Pegou os bracinhos do TV. Ah, e aí? Ele tem aquele padrãozinho que ele consegue ou se defender ou atacar ou absorver, né? O poder de jogar de volta. Esse aí é bem mais lentão do que os outros, mano. Nossa, olha o granão lá atrás. Nossa, jurei que eu tinha escutado a música de fundo do The Walking Dead, mano. Olha lá, esse aí já é outro, galera. É o terceiro, ó. Justamente da parte, né? Justamente da parte, né? Justamente da parte, né? Eu acionei cosquinha. Se os caras meio que se juntar pra fazer um combão no Biggestão TV, eu acho que não sobra muita coisa dele, não, mano. Meio que é destruição, destruição mesmo. Chegou. Um bicho desse tamanho, com essa velocidade, quem que vai conseguir enfrentar um personagem desse, mano? Tomou escudado na cara. Nossa, ele jogou escudo. Nem de quando o Spikman tem escudo. Eu vi que ele, tipo, ia conseguir arrumar uma modificação no braço, mano. E agora? Não, o G-Man chegando, ó. Pra salvar o dia. Os caras já tinham meio que tostado a cara do G-Man, agora meio que voltou, né? Não, não. Essa é a versão mais completona, galera. Tipo, todos contra eles, tá ligado? Pareceu os quatro, mano. Mais completo possível. Ele é líder irritado porque foi derrotado, né? E luz. Cê vê o que acontece isso quando os atos é meio que derrotado, ligado? Eles meio que fogem. Meu, perdeu e os caras vai atacar ele ainda? Nossa, agora o fundão tá amarelo, mano. Nossa, agora o fundão tá amarelo, mano. Nossa, do nada, não tem ver. Eu acho que o upgrade vai lançar, vai, tipo, ter uma versão nova, justamente porque ele tava irritado com todo mundo lá na base, mano. Ele vai acabar perdendo, depois vai voltar, ou vai fugir e voltar mais forte pra enfrentar o Joggernaut, mano. Enquanto o Joggernaut enfrenta o G-Man, tá ligado? Vai ser meio nessa pegada, mano. Uma explosão no meio da fuça. É, esse aí é o mais normalzinho, mano. Não sei nem se vai rolar a treta. Não, fugiu. Ele já tá meio que destruído, né? Como que ele ia conseguir se recuperar pra enfrentar os caras? Isso é mais tenso. O cara meio que caiu com a cara na fuça no chão, mano. Até parece que ele ia ser render assim mesmo. Bem capaz também de chegar, galera. O Speakman pra salvar, ligado? Mas o que a galera tá postando vai ser no G-Man. Vamos pro próximo. Aí, galera, esse aqui, ó. Skip suas vezes é parte 4, fã-made. Esse aqui é outro canal já. Vamos ver como que é esse aqui. É da mesma pegada, mano. Todas as animações que você for ver, galera, que tem até... Que tem esse daqui, é uma continuação do anterior, mano. Nossa, esse codão da hora, mano. Parece meio lava, né? Um holograma dele. Esse aqui também é mais legalzinho, mano. Mais completa, tá vendo? Os efeitos, pelo menos. Não sei que eu consigo jogar a garra. E que ele é um orbital, mano? Pior que é um orbital mesmo. Era, na verdade, né? Agora já foi destruído. Poxa, eu jurei que ele tava tirando a cabeça, mano. É um raio laser contra o cordo do peito do Piguet de St. TV May, mano. Ó. Ó. Semi-destruído. E de onde sai? Caramba, saiu esses raio. Imagina dentro do Juggernaut se fosse um G-Man, mano. Tipo, o G-Man disfarçado. Ou uma versão clone do G-Man, o Juggernaut. Meio que agora os caras meio que tá conseguindo arrebentar ele, ó. Seria isso, mano? A versão real dele? Ia ser legal pra caramba, mano. Uma, tipo, real forma do Juggernaut, tá ligado? E uma também que não tá aparecendo muito, cara. É a do Kiesa, né? Meio que faz alguns episódios que ela não aparece, mano. Pra ver, pra dar o ar da graça. Nossa, cancou a perna? Nossa, aí. Chegou o G-Man contra o G-Man e o Juggernaut. O Juggernaut, Astro, sei lá, versus o G-Man e a bexiga toda. Essa versão robozão dele, Titã, é muito da hora, galera. Agora vai ser a destruição do Juggernaut. Jogou pra ele absorver o vírus? Cara, cara, tudo amassada, mano. Você tem que saber que eles vão morrer nesta hora. Eu estava apenas fazendo o tempo. Eu acho que é isso. Quem é esse? Ah, a versão drone? O Titã drone? Nossa, destruiu o pobre, destruiu todo mundo, mano. Eu acho que era o drone, mano. Deu pra ver meio de lado, assim, que Titã era esse, mas eu acho que era o drone. Deixa eu ver se vai aparecer. Não apareceu. Mas, galera, isso é o que eu quero mostrar pra vocês. Esse foi um reaction de algumas versões que podem acontecer no Skibitor 777 parte 4. Deixa o like no canal, comenta aí o que você achou. E até a próxima. Bom, clique na descrição. Vamos lá.